Quais são os pontos prioritários do estudo Think Tank que está sendo lançado pela ABES? Nós tentamos fazer uma coisa objetiva, prática, que possa ser implementada nos quatro anos de governo e dividimos em quatro metas para quatro anos. Mas começamos com uma meta prioritária que chamamos de zero, que é uma coordenação geral do governo na estratégia e nas ações em relação à transformação digital. A disseminação de controle de informação, quem faz o que e tal, acaba gastando muito dinheiro, perdendo recursos humanos e o resultado acaba sendo pífio. Então, a coordenação é fundamental. E dividimos em quatro grandes propostas, uma para a educação, outra para o arcabouço legal, outra para o fortalecimento do setor e o quarto para a internacionalização do setor. Então, para cada uma dessas propostas, nós dividimos ações de curto e de médio prazo. Você pode adiantar uma ação de curto prazo que vocês estão propondo? Posso. Por exemplo, software. Qual é o grande problema que nós temos em software? A insegurança jurídica quanto ao que é software, como se vai tratar o software de todos os pontos de vista. Contrato, legislação, contratos com o governo, taxação, a questão fiscal. A nossa proposta é uma proposta bem simples, embora bem detalhada, que é modificar a lei de software na sua regulamentação. Só regulamentar. Ela não foi. Deixando claro a questão de o que é software, para qualificar o software de modo que taxação, contratos, toda a insegurança jurídica que tem em volta possa ser resolvida. Não seria então colocar o software na lei de informática como muitos pretendem ou dizem que seria a solução? Não, não, não tem dado. Primeiro que a lei de informática vai ter que ser mudada substancialmente, né? Não é o objetivo do nosso trabalho. O nosso trabalho está basicamente focado no setor de TI e em soluções simples, que possam ser feitas principalmente pelo executivo. Quando o senhor fala em executivo, é necessário ter um ministério único para TI? É necessário que haja uma secretaria mais forte de TI? Você ter uma CEPIM mais fortificada, uma tecnologia? Qual é o posicionamento do estudo com relação à estrutura governamental ligada à TI? Nós não entramos em detalhes de sugerir estrutura, porque a gente acredita no setor que a estrutura que está aí é louca, né? É demasiada. Está absolutamente fora de qualquer padrão de gerência razoável da própria presidência da república. Então, é preciso fazer um enxugamento muito grande. Então, só com a decisão desse enxugamento é que a gente pode analisar como encaixar melhor esta coordenação geral de TI. Precisa de ministério? Eu acho que nunca precisa de um ministério, mas de uma coordenação geral precisa. O que é preciso fazer para a TIQs ser prioridade de Estado? Olha, primeiro, eu acho que nós andamos bastante com o projeto de transformação digital. A proposta de modificações e sugestões da OCDE estão muito boas. Eu acho que se a gente implementar aquelas ações com alguns ajustes que nós estamos propondo, nós vamos ter o setor de TI permeando toda a economia do país. Nós vamos ter o setor de TIQs.